Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu lhes trago hoje algumas perguntas e respostas sobre o Armagedon. Vamos à primeira pergunta. Alguém pode fazer para mim esta interrogação? Qual a importância de um vídeo sobre o Armagedon? Eu responderei o seguinte. Ao longo dos séculos de história da igreja, os servos de Deus têm tido sua atenção voltada para esta palavra, Armagedon, e têm buscado conhecer o seu real significado à luz da revelação bíblica. Isto sem falar do profundo interesse que também acontece por parte dos não cristãos. Quase todas as vezes que esta palavra é pronunciada está associada à palavra batalha, de maneira que é bastante popular a expressão batalha do Armagedon. No mundo secular, a frase evoca imagens de literatura, da cultura pop, do mundo cinematográfico e, ultimamente, das mídias. É razoável, portanto, que utilizemos este tema para um vídeo, mantendo o cuidado de não descambarmos para um mero, inútil e estéreo sensacionalismo. Na verdade, existe muito sensacionalismo e muita desinformação sobre os assuntos escatológicos e, agora, particularmente, sobre o Armagedon. A segunda pergunta que pode ser feita é esta. Qual o significado literal da palavra Armagedon? Amigos, irmãos, irmãs em Cristo, colegas de ministério, povo de Deus, Armagedon é uma palavra hebraica, embora ela não ocorra. No Antigo Testamento, o seu significado não é exatamente claro, mas a interpretação mais aceita é mutimegido, que algumas pessoas pronunciam megido. A palavra Armagedon só aparece uma vez na Bíblia, precisamente em Apocalipse 16 e 16. Nós vamos falar mais tarde sobre este texto. Embora a maior parte do Novo Testamento esteja escrita em grego, essa palavra vem da língua hebraica, e significa exatamente, repito, mutimegido. Mas também pode se referir à planície e ao vale de Esdraelon. A terceira pergunta que eu desejo responder hoje é a seguinte. Qual o significado bíblico de Armagedon? Eu creio que é isto que lhe interessa muito diretamente, certo? Pois bem. O vocábulo Armagedon, como eu acabei de mencionar, ocorre apenas uma vez na Bíblia e designa o local onde ocorrerá a última grande batalha de todos os tempos. Agora é a vez de ler Apocalipse 16 e 16. E os congregaram no lugar que, em hebreu, se chama Armagedon. A palavra descreve o que acontecerá depois de Deus derramar a sexta taça da ira divina. Nós todos sabemos das muitas pragas que permeiam a narrativa do Apocalipse. Neste versículo, João, o escritor do Apocalipse, ele descreve a reunião de governantes que haverá, os quais estarão arregimentando os exércitos terrenos em um lugar chamado Armagedon. Agora, a pergunta número 4 é a seguinte. A Bíblia usa a expressão batalha do Armagedon? Você e eu já ouvimos muitas vezes batalha do Armagedon, batalha do Armagedon, batalha do Armagedon. Você sabia que a Bíblia não usa essa expressão? O texto do Apocalipse declara que três impuros espíritos de demônios, realizadores de sinais, irão até os líderes da terra para reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Portanto, a identificação bíblica para a batalha do Armagedon é batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Outra pergunta que algumas pessoas certamente desejam ver respondida é qual é a localização atual de Megiddo? Megiddo hoje é um sítio arqueológico que está a cerca de 130 quilômetros ao norte de Jerusalém. Por isso, os exércitos marcharão de Megiddo em direção ao sul para alcançar a cidade de Jerusalém. De acordo com a enciclopédia britânica, Megiddo fica a cerca de 29 quilômetros a sudeste de Haifa, no norte de Israel. A localização estratégica de Megiddo, no cruzamento de duas rotas militares e comerciais, conferiu à cidade uma importância muito além do seu tamanho. Ela controlava uma passagem comumente usada na rota comercial entre o Egito e a Mesopotâmia, e também ficava ao longo da rota noroeste e sudeste, que ligava as cidades fenícias a Jerusalém e ao vale do Rio Jordão. Sabem, Megiddo é o único local na terra de Israel mencionado nos registros de todas as antigas potências do Oriente Próximo, e foi uma das cidades mais disputadas da região. A próxima pergunta pode ser esta. E o Antigo Testamento, que fala sobre Megiddo, já que Armagedon não aparece no Antigo Testamento, e Megiddo? Pois bem, devido à sua localização estratégica, a área do Armagedon, ou seja, Megiddo, tem sido palco de muitas batalhas na história, e particularmente na história bíblica. Por exemplo, na história do Antigo Testamento, Megiddo foi um local de numerosas batalhas decisivas por causa da ampla planície que existia adiante ou diante dele. Em Megiddo, Baraque lutou contra Cisera e seu exército cananeu e os derrotou, Juízes 4 e 5. Vale lembrar que os cananeus eram um povo conhecido por viver na mais absoluta depravação, Juízes 4, 15. Em Megiddo, Gideão expulsou os midianitas e os amalequitas, Juízes 6. Em Megiddo, o rei Saúl e seus filhos morreram em batalha contra os filisteus, um dos inimigos mais conhecidos e infames do povo de Israel. Lê isto, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 31, versículo de número 8. Em Megiddo, o faraó Neco, do Egito, com quem Israel teve uma história tumultuada, matou o rei Josias, um dos poucos bons reis de Judá, que fez a nação voltar-se para Deus. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 22. A pergunta número 7 poderia ser esta. Como situar o Armagedon na escatologia bíblica? O dicionário evangélico de teologia bíblica de Baker informa que, nesse lugar, todas as hostes do mal serão derrotadas. E toma por base Apocalipse 19, versos 11 a 21. Embora essas batalhas decisivas tenham sido travadas antes de Megiddo, o topônimo nunca se fixou na tradição judaica como designando o local da batalha decisiva. Contudo, desde o fato de que era um lugar assim, é natural que o apóstolo João o usasse para localizar a grande batalha final na Terra. Muitos comentaristas do Novo Testamento interpretam a designação de João literalmente, interpretam literalmente, esperando que os exércitos da Terra se reúnam contra Deus no fim dos tempos, abaixo das encostas de Megiddo, o Megiddo do Antigo Testamento. Existem também aqueles comentaristas que veem na descrição do apóstolo um elemento mais figurativo. Eles ressaltam que Megiddo não era realmente uma montanha e que a batalha aconteceria na planície. Talvez João o tenha designado Monte Megiddo como uma pista para o seu significado simbólico, reunindo o local histórico do conflito na história de Israel, com as profecias de Ezequiel, que falam do grande conflito escatológico que ocorrerá nas montanhas de Israel, conforme Ezequiel 39, versículo 2, versículo 4 e versículo 17. Em qualquer caso, João vê o triunfo final de Deus a partir do Armagedon e oferece isso aos cristãos perseguidos com uma palavra de conforto e esperança de que o mal não vencerá, mas está condenado à destruição final. E aí vem a pergunta crucial, quando ocorrerá a batalha do Armagedon ou a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso? Embora o Armagedon possa parecer que está há décadas ou há séculos de distância, não sabemos a hora em que Jesus retornará e é a ele que está vinculada essa batalha e nem sabemos quando ocorrerão os eventos do Apocalipse. A batalha do Armagedon é descrita com detalhes no livro do Apocalipse, capítulo 19, versos 11 a 21, que retrata um confronto dramático entre as forças do bem, lideradas por Jesus Cristo, o cavaleiro que está em um cavalo branco, e as forças do mal, representado pela besta e pelo falso profeta. Entende-se que o anticristo reunirá eminentes autoridades, chamadas de reis, no lugar chamado Armagedon. Esses reis, leais ao anticristo, reunirão seus exércitos para travar guerra contra o povo de Deus. Sabemos que o inimigo arregimentará exércitos de todos os confins da terra para cruzar o Eufrates e tentar destruir o povo de Deus. Essa batalha resultará na derrota dos inimigos de Deus e no triunfo final de Deus e de sua justiça. Torna-se importante mencionar que Megiddo será o lugar de concentração das tropas, que depois marcharão para o vale de Josafá. Aí nós vamos encontrar algumas profecias muito especiais no Antigo Testamento. Eu vou mencionar apenas uma, mas há várias. Esse texto seria Joel 3, 2. Diz assim, Agora vem a pergunta de número 9. Quais as grandes lições que antecipadamente podem ser recolhidas da futura batalha do Armagedon? Algumas. Primeira lição, a fidelidade da palavra de Deus. Segunda lição, é de que Deus continuará a ser o vencedor de todas as batalhas. O inimigo não pode constituir um obstáculo tão grande, grande o suficiente para impedir a ação de Deus. Assim como Deus venceu o inimigo naquele mesmo local durante a época de Baraque e de Débora, ele fará igualmente nos dias finais. Outra coisa, o inimigo não pode constituir um obstáculo grande o suficiente para impedir a ação de Deus em qualquer época da história. Uma próxima lição, embora não possamos saber a hora, nós podemos confiar em Deus e crer na sua palavra. Porém, amados, uma grande lição. Guardem esta. Mais importante do que imaginar, prever, estipular ou conjecturar a data da batalha do Armagedon, mais importante do que isto é estar preparado para a volta do Senhor Jesus. E por último, um dever da igreja, que jamais pode ser deixado de lado, consiste em espalhar o evangelho até os confins da terra, alcançando o maior número de pessoas possível. Isto terá que ser feito antes, bem antes da batalha do Armagedon. Você está esperando a batalha do Armagedon? Ou está esperando o Senhor Jesus Cristo? Não esqueça o que ele disse. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Eu registro, como um dever, que são as seguintes as fontes de pesquisa consultadas para este vídeo. O site christianity.com International Standard Bible Encyclopedia O dicionário evangélico de teologia bíblica de Baker e a enciclopédia britânica. Muito obrigado por sua preciosíssima atenção. E eu não posso, antes de terminar, registrar uma palavra de profunda gratidão a literalmente milhares de pessoas que visualizaram meus últimos vídeos, que foram postagens alusivas a Irã, no seu relacionamento com Israel. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe os seus negócios, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe todo o seu povo, Deus abençoe Israel. Orai pela paz de Jerusalém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.